A CIDADE NO BRASIL Qual é o seu nome? Meu nome é Melisandre. Ela já serviu outro que queria o trono de ferro. Não terminou bem para Stannis Baratheon, não foi? Não. Não terminou. Você chegou num dia conveniente à Pedra do Dragão. Hoje decidimos perdoar aqueles que serviram o rei errado. O Senhor da Luz não tem muitos seguidores em Westeros, tem? Ainda não. Mas mesmo aqueles que não seguem o Senhor podem servir à sua causa. E o que o seu Lorde espera de mim? A longa noite está vindo. Apenas o Príncipe Prometido trará o amanhecer de volta. O Príncipe Prometido trará o amanhecer? Receio que eu não seja um príncipe. Majestade, me perdoe, mas a sua tradução não está muito precisa. Aquele substantivo não tem gênero em alto valeriano. Então a tradução correta da profecia seria O Príncipe ou a Princesa Prometido trará o amanhecer. É um verdadeiro trava-línguas, não é? É, mas eu prefiro assim. Acredita que esta profecia se refere a mim? Profecias são coisas perigosas. Acredito que tenha um papel a desempenhar. Assim como outro alguém. O Rei do Norte, Jon Snow. Jon Snow? O bastardo de Ned Stark? Você o conhece? Eu viajei com ele para a muralha quando se juntou à Guarda da Noite. E por que acha que o Senhor da Luz escolheu este Jon Snow além das visões que você teve nas chamas, é claro? Como o Lorde Comandante da Guarda da Noite, ele permitiu os selvagens ao sul da muralha para protegê-los de grande perigo. Como o Rei do Norte, ele uniu estes selvagens às Casas do Norte para que juntos enfrentem seu inimigo em comum. Ele parece um grande homem. Convoque Jon Snow. Deixe que ele diga na sua frente as coisas que aconteceram com ele. As coisas que ele viu com os próprios olhos. Não posso falar por profecias e visões nas chamas. Mas gosto de Jon Snow e confio nele. E sou excelente para julgar as pessoas. Se ele for Rei do Norte, será um aliado valioso. Os Lannister executaram seu pai e conspiraram para matar sua mãe e o irmão. Jon Snow o odeia mais a Cersei do que você. Muito bem. Mande um corvo ao Norte. Diga a Jon Snow que sua rainha o convida à Pedra do Dragão. E a jurar lealdade. Mande um corvo ao Norte. 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 Obrigado.